Pessoal, vamos falar de uma coisa que todo mundo acha que sabe super bem, mas às vezes quando chega na hora H, fica Teacher, como é que eu falo tal coisa e tal? E eu falo, olha, é simples. E sabe aquela história que talvez você já tenha escutado do seu professor de inglês e fala Ah não, com o tempo você pega. Isso aí é fácil, com o tempo, isso é tudo mentira. Você tem que entender bem aquilo que tá falando. Não é essa coisa de, ah, pensar em inglês, essa coisa solta. Não, você tem que saber exatamente aquilo que você tá falando pra que você fale com precisão, com certeza. Vamos falar da palavra what. What em inglês significa que ou qual. Geralmente as pessoas pensam em somente uma coisa, que somente que, e esquece, né, qual. Ou em alguns sentidos pode ser quais também. Vamos começar com aquele exemplo que todo mundo já viu por aí, que é what is your name? Por que vamos começar com esse exemplo? Pra pensar analiticamente sobre cada parte disso. Então você tem what is your name? Que é qual. Veja aqui, what é que ou qual. Que é seu nome, qual é o seu nome. Então, what is qual é o seu nome. Repare também que eu separei aí, eu não coloquei what's. Que eu acho que é mais fácil pensar assim, parte por parte. Então você pode perguntar, what's your name? Você vai pegar esse what e você pode formar aí várias outras coisas. Você pode pegar o name e substituir. Você pode colocar, what is your color? Qual é a sua cor? What is your address? Qual é o seu endereço? What is your car? Qual é o seu carro? Então você vê que somente substituindo uma palavrinha, você pode formar aí várias frases. E é o que eu falo, é uma dica simples, mas que na hora, não toma lá da cá, né, que quando você tá falando ali, você não tem tempo, você não tem muito tempo de pensar. Então é muito importante saber bem isso. Se você pegar outra frase, por exemplo, what's your favorite food? Qual a sua comida preferida? A gente tem favorita em inglês, mas é mais comum, eu acho, falar qual a sua comida preferida. What's your favorite food? Então você pode também pegar essa palavrinha final e substituir. E você vai perguntar, what's your favorite movie? Qual o seu filme preferido? What's your favorite restaurant? E você tá vendo aí que simples, com essas poucas frases, você já pode ter um diálogo. Você já pode perguntar uma série de coisas para as pessoas. E claro, também você pode utilizar uma estrutura parecida para responder. Então você vai falar, my favorite food is lasanha. My favorite food is pizza. Se a sua comida preferida for pizza ou lasanha. Minha comida preferida é pizza. Minha comida preferida é lasanha. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nideck e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.